Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para esse vídeo. E nesse vídeo aqui, já estou com o Notion aberto, porque a gente vai explorar um pouquinho da nova funcionalidade que foi adicionada aqui, que é a criação de gráficos. Finalmente, quanto tempo a gente ainda está esperando por isso, quanto tempo todo mundo me pergunta como fazer gráficos dentro do Notion. Agora a gente tem, tá? Eu só vi o e-mail de explicação deles, e tem um artigo que eles publicaram no site deles explicando como é que é essa nova funcionalidade e tudo. Eu ainda não vi vídeos de ninguém usando, tá? Mesmo os criadores que eu conheço que já postaram, ainda não parei para dar uma olhada no que eles já fizeram, no que eles já exploraram. Eu estou criando esse vídeo aqui para mostrar para vocês e explorar junto com vocês o que tem nos gráficos. Então, vamos aprender aqui fazendo, que é a forma que geralmente eu aprendo como é que as coisas funcionam. Eu estou aqui com uma base de dados que é minha pessoal. Na verdade, um template que ainda está em construção, mas que eu tenho algumas bases de dados aqui que eu gostaria muito de ver no formato de gráfico. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Essa é a base de dados que a gente vai trabalhar mais. Então, eu vou abrir ela aqui em tela completa, usando esse botãozinho aqui. Toda base de dados a gente pode abrir em tela completa com aquele botão. Então, aqui eu tenho a minha tabela. É basicamente uma lista dos jogos que eu tenho e aí eles têm uma pequena descrição do que é o jogo, o gênero do jogo e o sistema para qual aquele jogo funciona, o emulador que vai rodar esse jogo. Aqui ainda tem umas coisas para eu preencher, ainda não está finalizada, né? Que é tipo como eu classifico esse jogo, de uma a cinco estrelas. Eu posso até aqui mostrar. Isso seria legal também para criar um gráfico, mas como ainda não está pronto, a gente vai criar mais em relação a gênero, em relação ao sistema, para ver como é que funciona, se funciona direitinho. E aqui também é uma linha pessoal para eu colocar por que eu dei essa avaliação, né? Qual o motivo de eu ter gostado ou não gostado daquele jogo específico. E aqui eu tenho os dispositivos no qual eu jogo. Por enquanto, só tem esse daqui porque ainda tem outros jogos dos outros dispositivos, do celular, do tablet, do computador, que eu não coloquei aqui ainda. Então, a gente vai focar nessas duas colunas aqui, que é onde tem dados para a gente criar o gráfico, mas aí você pode expandir para qualquer outro tipo de dados que você achar relevante, criar aí na sua base de dados, transformar em gráfico. A gente começa aqui, nesse botãozinho de mais, que é para criar uma aba nova. E, em geral, essa aba nova é uma visualização desse, dessa base de dados na qual a gente está. Então, eu posso trocar de tabela para galeria, para lista, para todos os formatos que o Notion tem, que são esses aqui que estão aparecendo. A gente vai usar, ó, esse formatinho novo aqui que tem charts, que é os gráficos. Então, eu vou clicar nele. E aí, ele vai abrir as opções. Ele já criou alguma coisa ali, tentou ver o que é que tinha. Aqui, eu já posso dizer para você que é o total de jogos que eu tenho cadastrado nessa base de dados. Então, ele basicamente pegou o número total. Então, ele pegou a coluna do nome, na verdade, contou tudo que tinha lá. A gente quer fazer um gráfico com mais dados e outras coisas. Ó, ele pegou também aqui a das estrelas. Ó, pronto, tá. Ele pegou a das estrelas, na verdade. Ele pegou a linha das estrelas e me disse, ó, não tem nenhum categorizado ainda, porque eu ainda não parei para passar os meus dados para cá completamente, em termos da minha classificação. Então, a gente vai pegar uma outra coluna de dados para fazer isso. Vamos descobrir aqui como é que funciona. Então, ó, eu já tenho... Aqui, eu posso botar o nome se eu quiser, né? Vamos fazer isso agora. E posso ter uma barra vertical, uma barra horizontal, linha e aqueles donuts, que é tipo um gráfico de pizza com um buraquinho no meio. Vamos lá. O que é que a gente tem? Ó, ele está mostrando aqui o dado rate, que é o da minha avaliação das estrelas. A gente quer... Vamos pegar o sistema. Ele consegue ver o sistema? Consegue. Ó, ele botou todos os sistemas que eu tenho aqui dos jogos. Atari, eu tenho o Famicom, Game Boy. Então, pronto, está aqui. E ele, ó, colocou exatamente a quantidade total de jogos que eu tenho em cada um desses sistemas. Muito bom, muito bom. Vamos ver o gênero também aqui agora, porque eu tenho alguns jogos que têm mais de um gênero. Alguns deles é ação e aventura, outros é a estratégia e aventura. Então, vamos ver como é que ele reconhece esse tipo de informação quebrada, né? Não é uma específica para cada linha. Vamos ver se ele me diz algo. Tá, a gente ficou aqui, ó. São as categorias, ó. Ação, ação, aventura, ação, RPG. Sem gênero. Tem algumas aqui que estão sem gênero. Estranho, era para todas estarem com gênero, mas eu checo isso depois. Isso aqui é legal também para a gente ver, né? O que tem de inconsistência aqui nas nossas bases de dados. Isso não deveria estar acontecendo para mim. Mas aí eu descobri isso depois lá. Dungeon Crawler. Fiction. Aparentemente, ele pegou tudo certinho. Puzzle Adventure. E aí, eu também não estou 100% satisfeita com esses gêneros, né? Por conta disso, né? Tem alguns que estão, tipo, meio que duplicados aqui. Então, o ação tem ação e aventura. Ação e RPG. Eu quero dar uma separada nessas coisas. Mas é isso também. Eu vou fazer depois. Mas, ó. Ele conseguiu pegar, mesmo eu tendo aquelas tags que você pode botar mais de uma tag em cada linha. Para agora, eu vou voltar para o sistema, só porque fica um gráfico mais compacto de ver, né? A gente consegue ver as barrinhas mais proeminentes. Só para a gente ver as outras funções, como é que é a edição e esse tipo de coisa. Mas, como você viu, pode pegar qualquer coluna que tenha dados que valam a pena serem avaliados, tá? Vamos ver aqui. Então, ele, ó, ajusta de ordem alfabética. Eu posso colocar alfabética reversa da contagem, né? Do menor para o maior. Então, ele ficaria, ó, esse gráfico assim, bonitinho. Parecendo uma linha. Só que aí é mais difícil de você achar, tipo, Ah, peraí, eu estou procurando Game Boy. Não está em ordem alfabética. Eu vou ter que sair caçando aqui. Inclusive, eu não achei ainda. Eu achei o Color. Ah, cadê o meu Game Boy? Eu não estou com Game Boy. Ah, está aqui, ó. Achei. Pronto. Então, fica mais difícil de você achar por não estar em ordem alfabética. Apesar de ficar bem bonito o gráfico, né? Indo de baixo para cima ou de cima para baixo se você fizer do maior para o menor. Eu, geralmente, põe em ordem alfabética porque aí fica fácil de eu encontrar as coisas que eu estou procurando. A menos que o tipo de dado que você está avaliando, ser do mais baixo para o mais alto, faça mais sentido, seja mais fácil para você. Então, isso vai depender do caso que você está avaliando. Ele aqui diz para omitir os zeros. Então, por exemplo, se eu tiver algum valor aqui, ó, sem sistema, ou seja, que não está marcado com sistema nenhum, tem zero. Eu posso omitir esse. Pronto, aqui está zero. Nesse caso, foi bacana omitir ele porque é basicamente dizendo quais são os que estão vazios. Não tem nenhum sistema associado a eles. Mas, como a gente viu, por exemplo, ó, nesse daqui, cadê? No de gênero. Se eu voltar para o de gênero, vocês vão ver que aqui, ó, o sem gênero, ele me mostra que tem algum. Então, se aparecer alguma coisa que não deveria aparecer, você sabe que tem algo errado, que é o que eu falei aqui. Eu vou ter que avaliar esse depois porque que não está aparecendo o gênero desses aí. Porque até agora eu não entendi o que pode dar errado. Mas vamos voltar para onde é que eu estava. Em sistema, né? Pronto, sistema. Fica melhor, mais bonitinho de ver. O que a gente pode ver aqui? O que contar? Ele conta o total. Então, ele pegou aqui do Game Boy, eu tenho 32 coisas marcadas Game Boy. Então, ele marcou aqui. Do Atari 2600, eu tenho seis coisas marcadas como Atari 2600. O que outras opções a gente tem aqui? Nesse caso, a gente só tem a opção de contar porque, pela natureza do meu dado, né? Eu estou colocando ali, ah, esse jogo é do sistema tal, esse jogo é do sistema tal, esse jogo é do sistema tal. Então, ele vai contar quantas vezes aparece cada sistema. Se eu tivesse, por exemplo, uma planilha com a questão financeira, né? Vamos dizer assim, eu teria valores. Então, vamos dizer que hoje eu gastei 50 reais com alimentação. Aí, na semana que vem, um certo dia, eu gastei mais de 10 reais comprando algum lanche. E por aí vai. E aí, eu coloquei, né? Alimentação, tanto. Aí, transporte, tanto. Na semana que vem, transporte, tanto. Alimentação, tanto. Aí, a gente poderia pegar nessa categoria, transporte, alimentação, jogos, viagens, o que fosse. E pedir para ele somar tudo isso. Eu não tenho nessa base de dados nada que possa ajudar a gente nisso, né? Só para a gente dar uma olhada. Vamos criar uma aqui rapidão. Depois eu deleto ela só para a gente poder ver isso. Então, vamos dizer aqui, sei lá. Vamos fazer o preço. Eu estou testando aqui com vocês, tá? Pode ser que dê totalmente errado. Vou botar só em algumas aqui. Só para a gente ver. Vamos botar aqui no Shorts. Aí, ó. Sumiu o nosso menuzinho. A gente pode vir aqui. E aí, aparece tudo de volta para a gente acessar. Então, eu tenho a opção contar. Deixa eu mudar aqui para o número lá. Vamos fingir que, sei lá, seja o preço ou alguma coisa assim. Hum, ok. E se eu colocar... Ah, tá, eu entendi. Tá, eu vou voltar aqui para o sistema. Vou tirar o número. E vou pegar o número e colocar ele aqui, ó. E aí, quando eu escolho o número, eu vou pedir isso para somar. Vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Então, pronto, ó. Acabou sendo todos os jogos do Game Boy Advance, porque estava com um filtro aqui para o Game Boy Advance. Deixa eu mostrar hoje demais. Pronto, agora sim. Tá vendo, ó. Aqui. Ele mostra agora os que tem zero. O que é que aconteceu aqui? Eu pedi o seguinte, ó. O meu gráfico aqui vai ser em relação aos sistemas. Massa. Ele botou os sistemas aqui. Mas o que eu quero que você pegue de dados não é a contagem de jogos total que tem dentro dele. Eu quero que você pegue o número e some. Vamos fingir que esse número aqui é, sei lá, o preço do jogo. Tá? Vamos supor. Então, ele somou e aí eu sei o quanto eu gastei comprando jogos para cada um desses sistemas. Então, isso é uma opção. Então, no caso aqui do exemplo que eu estava dando, né? Isso aqui seriam categorias tipo transporte, alimentação, entretenimento, família, viagens, qualquer coisa em relação à financeira. E aqui o total gasto que ele vai pegar e somar. Mas aí, para isso, você tem que dizer o que é que ele vai somar. Então, a gente tem o eixo do x, que é esse aqui, e o eixo do y, opa, que é esse aqui de cima. Então, é isso que está acontecendo. A gente pode agrupar. Então, você pode pegar outra categoria aqui para agrupar, por exemplo, agrupar por dispositivo. Como esse gráfico ali tem um monte de coisa, ele vai ficar bem cheio. Mas vamos só testar. Então, aqui, ele pegou o R36S e botou em amarelo. Se eu tivesse jogos aqui, vamos só trocar um, depois vou ter que reeditar esse negócio todo. Espero não me esquecer. Vamos tirar esse... Não, aqui. Isso, esse aqui que eu quero. Vamos tirar esse daqui e vamos botar, sei lá, que é um jogo de iPad. Vamos fingir que esse era um jogo de iPad. E aí, quando eu vim aqui, ele vai colocar as cores diferentes para representar cada um deles. Então, eu tenho o iPad 10, a soma do número. Lembra que a gente botou o número, o preço, vamos dizer assim. E para o R36S tem 93. E aí, ele coloca o total aqui em cima, mas coloca as barrinhas acumuladas, uma em cima da outra, para a gente saber o que é que está acontecendo. Só para eu não esquecer de fazer isso. Na verdade, não. Deixa eu... Vamos continuar aqui. Eu me viro depois para editar isso. De volta aqui. Vamos ver que outras funções a gente tem aqui também para trabalhar. Da mesma forma, a gente pode arranjar isso aqui em ordem alfabética, em ordem do maior ou menor. Eu vou sempre deixar em ordem alfabética, porque é a ordem que vai aparecer aqui na legenda também. Então, é fácil de eu identificar um com o outro. Acumulativo. Tá, esse acumulativo não funciona para esse aqui, porque simplesmente não faz sentido para esse tipo de coisa. Mas seria o seguinte, se eu estivesse trabalhando com data, por exemplo, aí no dia 3 eu gastei 103. No dia 4 eu já gastei mais de 10, então foi para 113. E aí, ele vai aumentando as próximas, pegando o anterior e somando com o atual. O anterior e somando com o atual. Como nesse aqui não faz sentido, né? Porque eu estou falando de sistemas e de jogos e esse tipo de coisa. Então, ele só repetiu tudo e até porque os outros não têm valor nenhum associados a ele. Mas é isso que esse botão faz. Ah, a gente pode mudar cores. Ó, temos paletas de cores diferentes. Eu gostei dessa paleta aqui, na verdade. Mas a gente pode pegar uma paleta só amarela. O ruim de paletas de mesma cor é que você fica meio que escravo da diferença de cores, que às vezes é bem sutil. Então, eu gosto de, talvez, uma paleta colorida aqui, que é essa Colorful, que é, provavelmente, automática, né? A gente já pode deixar aqui no automático. Mas aí, se você quiser uma paleta de um gradiente de cores, você pode vir aqui e escolher um desses gradientes, que são, com certeza, as cores padrão que já tem no Notion. Então, as mesmas cores que você já tem, que você pode usar, tipo, no ícone aqui em cima, nas bases de dados e detalhes, são as cores que tem aqui, só que com um gradiente em relação a ela mesma. Outros estilos, você pode... Vamos ver aqui o que cada um faz. A altura, então, eu posso deixar ele bem largo, ó. Posso deixar ele super largo. E aí, ele saiu até da minha tela. Posso deixar ele pequititinho. O médio me parece confortável, nesse caso aqui. Isso, pronto. Agrupar. Aí, você pode escolher se você quer stacked, que é isso aqui, ó, um em cima do outro, né? Empilhado, basicamente. Porcentagem. Ou not stacked. Aí, ele vai botar as barrinhas bem fininhas. Para o meu caso aqui, ó, como eu tenho muitos itens, se eu botar aqui, vai ficar uma barria bem fininha. Eu não gosto dessa visualização. Eu não acho ela tão legal quanto a empilhada. Eu prefiro a empilhada. Então, a gente vai trabalhar com essa. As grades, ó, são essas linhas aqui de divisão. Eu, geralmente, gosto da grade mesmo. Tanto vertical quanto horizontal. Então, eu colocaria as duas. Eu acho que fica mais bonito. Isso aqui é só a estética que a gente está mexendo, tá? Agora, estou descobrindo como é que funciona as informações aqui. Os eixos. A gente pode colocar os nomes. Eixo X. Ó, e aí ele colocou que é o sistema, porque eu estou pegando da coluna sistema. Ou, se eu quiser colocar nos dois, ele vai botar, ó, nos dois. Aqui é o número, né? Que eu colocaria, sei lá, preço como nome. E aí, você pode trocar lá na coluna que você está usando o nome. E ele vai pegar automaticamente e colocar aqui. Também pode ficar legal de mostrar. A legenda, né? Obviamente, se eu tiver cores diferentes sendo trabalhadas. E, né? Dados diferentes sendo mostrados. Ter uma legenda aqui pode ser bem interessante, sim. De você entender como é que esse dado está funcionando. E as informações aqui, que seja a etiqueta dos dados. Nesse caso aqui, né? Que tem o nome do sistema. É importante para descobrir. Ah, essa barrinha daqui se refere ao Game Boy. Advanced. Essa barrinha aqui seria do Capcom Sistema 3. E por aí vai. Então, é isso que a gente pode fazer aqui na estilização. A gente pode filtrar. Então, se você não quiser mostrar certos dados. Ou quiser mostrar outros dados. Você pode fazer isso. Então, por exemplo. De dispositivo. Vamos dizer que eu não quero mostrar mais os outros. Eu só quero mostrar o R36. O iPad. E o Android, se tivesse. Eu não quero mostrar os meus jogos de computador. Então, ele vai mostrar só esse. Se tiver algum jogo de computador. Não vai aparecer aqui. O gráfico não vai deixar mostrar. Porque eu não coloquei ele no meu filtro. Então, a gente pode fazer. E filtros funcionam da mesma forma que filtros funcionam em qualquer outro lugar do Notion. Vocês já viram outros vídeos aqui do canal. Em que eu mostro usando filtros. Então, se não viram, podem ir lá na playlist de Notion. Que vai ter vídeos em que eu uso filtros o tempo todo. Então, qualquer vídeo que você clicar ali. Você vai conseguir ver. Então, vamos seguir e ver o que mais a gente tem aqui. E enquanto a gente segue. Você pode aproveitar para se inscrever no canal. Deixar um like. Comentar aí embaixo. O que é que você já tem de dúvida aqui. O que é que você está achando. A gente pode fazer mais vídeo. Explicando como é que isso funciona. Eu posso salvar aqui. Quais são as opções de salvar que a gente tem? A gente pode salvar como imagem. Copiar ela como PNG, né? Que vai ser basicamente um Ctrl-C. E aí eu posso dar Ctrl-V em algum documento que eu esteja usando. Enfim, em algum lugar onde eu quero passar essa imagem. Posso fazer download do PNG e fazer download do FTSVG. Que é um formato vetorial. Eu adoro isso porque eu uso muito o formato vetorial. Às vezes porque eu quero melhorar a aparência dele. E eu não consigo fazer isso aqui. Então, eu quero dar uma esticada nas barras. Quero esticar assim, horizontal, né? Não mudar os dados. Mas dar uma melhorada de visualização. Para caber em alguma coisa que eu esteja criando. Para ficar mais esteticamente bonito. Ou talvez até mudar a paleta de cores aqui. Porque ele me dá uma quantidade limitada. E eu quero ter uma paleta diferente. Um padrão de cores diferente. Eu posso fazer isso se eu ativar o formato vetorial. Nos programas certos de design. Então, eu achei isso muito bom. E o que mais se vê aqui que eu perdi? Aqui em cima não prestei a atenção, né? A gente tem... Ah, o fundo. Branco básico, né? Eu acho que... Branco básico é o que há. Então, ótimo. Excelente. Gente... E aí são as funções normais do Notion, né? De bloquear a base de dados. Qualquer o link para usar ele em outra parte do Notion. Ou... Enfim. Duplicar. Deletar. Tudo isso está aqui. Muito bom. Então, é isso que tem, pelo menos por enquanto, no momento de criação desse vídeo. Publicação desse vídeo. Sobre os gráficos. A gente pode dar uma olhada aqui nos diferentes antes de finalizar esse vídeo, né? Então, a barra horizontal é a mesma coisa desse aqui, só que ele dá uma girada assim, né? Fica no... Aqui, ó. Que pode ser mais legal para esse tipo de dados aqui, já que não são números que eu tenho em um dos eixos, né? São nomes, olha. Fica retinho. Esse pode ser um gráfico bem legal para esse formato aqui. E aí, para esse formato, esse tipo de gráfico, esse formato, eu posso ver... Cadê o tamanho? Já que a gente viu o tamanho da outra coisa, que agora já... Por de... E ele não deixa a gente mudar aqui, aqui, a altura. Aí esse, ó, pode ficar mais largo, que aí a gente dá uma espaçada entre as coisas, ó, e fica mais legal. Bacana. O de linhas, vai ser um gráfico de linhas, né? Então, ele pega cada ponto aqui e vai conectando com uma linha. Então, ao invés de ter uma barra isolada cada um, ele conecta com uma linha. Para esse tipo de gráfico aqui, que eu estou usando, eu não acho que seja o melhor. Eu não gosto do formato de linha para esse tipo de dados, que eu estou trabalhando aqui. Mas, para dados do tipo financeiro, ótimo. Tem linha também, bom. E o de donut. Para a gente ver um de donut mais bonitinho, o que é que eu vou fazer? E eu vou tirar algumas das coisas que eu fiz aqui. Vou deletar esse filter, primeiro de tudo. Aqui. Pronto. Filter deletado. O que mais que eu fiz aqui foi... O número, né? Eu vou... Querei que ele conte agora, pronto. E agora a gente tem, ó, todos os sistemas com porcentagem. Então, esse aqui é o Capcom. Esse daqui é o Portmaster. Esse daqui é o Game Boy Advance. Esse daqui é o Easy RPG. Então, agora... E o total no meio. Eu gostei desse formato. Bem bacana, bem bonitinho. Eu gostaria mais do donut não tão fininho, né? Sabe? Eles ter um circulozinho menor aqui e tudo isso ser, tipo, o pedaço, né? A fatia. Mas, tá legal. Eu achei elegante. Achei bacana. É claro que eu tenho muitos sistemas, né? Muitos dados. Então, os números ficam bem imprensadinhos, um grudadinho no outro. Mas aí, também, dependendo do tipo de dados que você tá trabalhando, do tipo de resultado que você quer ver com esse gráfico, aí você pode escolher uma dessas opções aqui e fazer as edições que a gente viu aqui. Pra os gráficos de barras e de linhas, é aquele mesmo padrão que a gente já viu. A única diferença aqui pra o de donut, né? Que é basicamente um gráfico de pizza, é só essa visualização aqui que muda as edições. São as mesmas também, como vocês viram aqui. E aí, ó, a parte de dados você tem o que é que você quer mostrar, que no caso aqui foi os sistemas, e o que é que cada pedacinho representa, que aqui no caso foi a contagem do total de jogos que tem em cada um desses sistemas. E o resto é igual, ó, qual é o ajuste que a gente faz aqui, né, de como eles estão aparecendo na legenda e tal, e o nosso, as nossas opções de estilo aqui embaixo, normal. Ok? Então, é isso, pelo menos por enquanto é o que tem do Notion Charts, né, o Notion Gráficos. Eu não lembro se eles traduziram o nome Charts pro português, se chamaram de gráficos ou se eles estão mantendo como Charts pra tudo, mas é isso aí. Agora a gente pode criar gráficos no Notion. Eu tô achando isso excelente, isso vai dar uma vida incrível pras minhas bases de dados, pra várias delas em que eu tenho basicamente catálogos. Eu uso muito o Notion pra catalogação de coisa em base de dados, então isso vai ser excelente. Me digam aí nos comentários pra que você pretende usar o Notion Gráficos, que outras ideias você tem pra fazer isso. Talvez essas ideias me deem ideias também pra eu implementar no meu, ou fazer vídeos aqui mostrando como se faz. Se você quer mais ajuda, pode comentar aqui embaixo. E não se esquece de dar o like, de se inscrever. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativas. E até lá, mantenha-se!